Música O governo do estado de São Paulo lançou uma campanha para combater o uso de álcool na infância e na adolescência. Embora já exista uma lei nesse sentido, ela não é eficiente. Segundo o Centro de Referência em Tratamento de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, o consumo de álcool está começando cada vez mais cedo entre os menores. De acordo com a pesquisa, 80% dos pacientes diagnosticados alcoólicos experimentaram a bebida antes dos 18 anos. Parte deles muito jovens, com 11 ou 12 anos. Existe a proibição, mas essa proibição não é cumprida. Numa pesquisa que nós fizemos através do Ibope, mostrou que 40% dos menores compram álcool livremente em estabelecimentos comerciais. Então, essa lei é uma lei mais restritiva, porque não só proíbe a venda, mas proíbe o consumo. Ou seja, se tiver um menor consumindo álcool no estabelecimento, o estabelecimento é responsável. De acordo com o governo, bares e restaurantes de São Paulo poderão até ser fechados se venderem bebida alcoólica para menores de 18 anos. Proibir sem que exista fiscalização e punição também não tem nenhum grande resultado. Então, estabelece punição que vai desde multas até fechamento do estabelecimento no caso de venda ou consumo de álcool para menor de idade. Mas mesmo com a fiscalização, a família exerce um papel fundamental, porque muitas vezes menores de idade consomem a bebida com o consentimento dos pais. Os jovens são vítimas desse processo, porque o que foi observado também nessa pesquisa, que a maior parte desses jovens acaba sendo introduzido ao álcool dentro da própria família. Tenho certeza que o que os pais querem é proteger os filhos e não expô-los a um risco maior. As Casas André Luiz, em parceria com a ONG Intervir, promove há dois anos um simpósio para a conscientização da família e da sociedade em relação à dependência química. As crianças dentro de uma família, elas aprendem e aprendem com os pais. Através do quê? Dos exemplos, fatalmente. É a tal da modelagem. Não tem jeito, né? Nós somos os modelos dos nossos filhos. A família é modelo deles. As Casas André Luiz são uma instituição muito tradicional, são grandes colaboradores do Estado dentro de ações sociais e são grandes parceiros da Secretaria da Saúde. E por todo esse processo, né, dessa consciência da necessidade de organizações como as Casas André Luiz participarem da melhoria da sociedade, e isso é uma grande contribuição para a evolução do país, para que nós formemos uma sociedade mais justa. E as Casas André Luiz são grandes parceiros da Secretaria do Estado da Saúde, portanto, tenho certeza que são grandes parceiros também nessa causa dual. A Organização Mundial da Saúde estima que 4% das mortes ocorridas no mundo, o equivalente a 2,5 milhões de pessoas, são ocasionadas pela bebida. Isso sem contar os crimes passionais e os acidentes de trânsito potencializados por ela. Medidas como essa do governo evitam que o jovem de hoje se torne um dependente químico particular do álcool amanhã. Por isso, é muito importante o apoio da sociedade nesse novo projeto. Ana Carolina Cury para a Rede Mundo Maior. Levando a vida até você!